Oi povo, tudo bem com vocês? Bom gente, hoje eu vou fazer uma introdução breve porque o assunto do vídeo de hoje é uma coisa muito legal e eu espero que vocês gostem porque eu amei fazer e por isso eu vim aqui compartilhar com vocês Então bora lá pro vídeo e roda a vinheta! Então gente, o assunto de hoje são caixas organizadoras Eu recentemente estou redecorando a minha casa estou buscando organizar mais a minha casa porque eu sou um tipo de pessoa que eu tenho muito treco muito treco mesmo e aí eu percebi que minha casa estava muito acumulada estava aquela zona de coisa jogada e eu não estava mais aguentando ver aquilo Foi daí que eu tive a ideia de comprar caixas organizadoras Olha aquelas caixinhas de plástico que até bonitinhas, tem umas que parece que é de madeirinha mas não é, tem umas coloridas de plástico Então, eu fui atrás dessas caixas organizadoras pra comprar Gente, quando eu vi o preço Gente, desculpa, mas eu não tive coragem de dar Aquelas caixinhas mais ou menos desse tamanho Gente, 20 a 25 reais uma caixa de plástico Não, me recusei, sabe assim? Tipo, eu precisava no mínimo de umas 4 ou 5 Já ia dar quase uns 60 reais de caixa de plástico Então, sei lá Eu, pra mim, eu acho que não compensa Então, foi aí que eu tive a brilhante ideia de fazer as minhas próprias caixas organizadoras E é isso que vocês vão ver agora Vocês vão ver o passo a passo e ver o resultado final de como ficou as minhas caixas organizadoras Se você quer conferir continua assistindo o vídeo aí que eu vou mostrar os materiais que eu usei agora Bom, gente, pra fazer esse tutorial eu usei cola quente Tesoura Usei também grampeador Usei também cola quente Bom, gente, pra começar você vai precisar também de caixas de papelão Essas bem fortinhas, tá, gente? Não essas bem molenga Essas que tem um papelão bem durinho, tá? Você acha em qualquer mercado, qualquer padaria E também de um tecido da sua preferência Eu escolhi esse tecido preto e branco de chita Que é um tecido mais durinho, tá bom? Bom, gente, bora lá começar Primeiro passo aqui que a gente vai fazer A gente vai pegar Eu não vou fazer caixa com tampa assim, tá? Porque eu quero uma caixa aberta Então, o primeiro passo vai ser retirar Essa tampa aqui, tá bom? Então, vamos lá começar a retirar Bom, gente, se for fazer caixa com tampa, deixa Se não, tira Você pode... Agora, o que você vai fazer? Você pode forrar o fundo, se você quiser Só que a minha eu não vou forrar Porque eu só vou colocar papel de escritório e tal Então, eu acho que não precisa forrar Mas, é opcional Se você quiser fazer um fundo, você faz Se você tem duas opções de tá colocando o tecido Você pode tanto tá pregando ele com... Com... Grampeador Tá grampeando o tecido nele todo E depois fica mais fácil pra tirar Como você também pode colar com cola quente Eu vou colar com cola quente E venho mostrar o passo a passo pra vocês Depois eu venho mostrar o resultado final Gente, deixa eu mostrar pra vocês O tecido que eu escolhi é esse tecido aqui Ele é uma chita Então, ele é um tecido bem grosso, tá? Ele é um tecido fininho, não Mas você pode tranquilamente fazer com tecido de algodão Tecido bem fininho, tá? Só que esse meu, ele parece meio plástico Ele é bem durinho Ele é quase até impermeável, ó Tá bom? Agora eu vou começar a cortar O meu tecido, ele é bem grande, ó Então, eu vou cortar a medida da caixa E vou começar a colar Ó, gente Eu cortei mais ou menos um pedaço de tecido assim Se você quiser, você pode usar inteiro Mas eu preferi cortar Porque daí, ó Eu coloco a minha caixa aqui Tô fazendo em cima de um banquinho Pra vocês verem, ó E aí, ela vai dar certinho assim, ó As medidas, tá vendo? Aí vai faltar Um pedacinho Mas daí não tem problema, ó Ela vai caber aqui E ela vai forrar desse lado Tá vendo? Aí vai faltar essas laterais Mas daí a gente pega uns recortes E coloca Então, bora lá começar Gente, eu resolvi que eu vou fazer grampeada Por que que eu vou fazer ela grampeada? Porque nesse tecidinho preto e branco Não vai dar pra perceber E também, se eu enjoar Eu consigo tirar com facilidade E colocar outro tipo de estampa Então, vamos lá começar A grampear isso aí E eu vou mostrar pra vocês, tá? Olha, gente Como vocês podem ver Ela ficou assim, ó Eu já encapei Tá vendo como o grampeador é fácil, ó? Então, eu já coloquei o fundo E as laterais Aí vai ficar voltando Essa lateral aqui, ó É só você fazer assim, ó Faz o corte Põe pra dentro assim E grampeia também, tá? É bem simples, ó Tá vendo? Eu fiz o quadradinho aqui Se o seu grampeador for grandão É melhor pra você grampear Mas se ele for pequenininho Também dá Ou se você preferir Nessa parte aqui Você pode colar Acho que essa daqui Eu vou colar, tá? Essa parte aqui Eu vou passar uma cola Gente, esse aqui é outro Modelo de caixa Que eu trouxe pra mostrar pra vocês, ó Ela é uma caixinha de leite Tá vendo? E ela vem com essas laterais abertas Aí eu já fechei um lado Com um pedaço de papelão velho Que eu tinha aqui em casa E agora eu vou fechar o outro lado Vou encapar E venho aqui mostrar pra vocês também Como que ficou o resultado final Galera E esse é o resultado final da caixa, ó Ela ficou assim, tá vendo? Aqui, o que eu peguei? Eu peguei o restinho do tecido Fiz duas bolinhas Colei aqui E fiz um fecho, ó Pra ela poder abrir Ó, por dentro Ela ficou toda assim Revestida Ficou linda E aí, quando eu quiser fechar É só eu puxar isso aqui Encaixar no outro E tá bem fechadinha Bem bonitinha Olha, gente O acabamento ficou perfeito Não reparem na bagunça, tá? E é isso, ó Ficou linda Perfeita Ó, deixa eu mostrar mais assim Pra vocês aí Ficou muito legal, né, gente? Agora A gente vai arrumar as coisas E vai colocar lá no lugar Pra vocês verem Deixa eu mostrar pra vocês, ó Aqui tô eu Uhul Aqui tem um espelho É uma estantezinha Que eu montei aqui na minha sala, tá? E ela fica organizada Assim, ó Aqui fica essas duas caixinhas Que não combinam Então eu vou colocar aquelas caixas organizadoras Aqui ficam os cadernos Uns livros Uns enfeites E é isso aqui, ó É uma estantezinha Tá vendo, gente, ó Que eu tenho aqui na minha sala E agora que vocês já conseguiram ter uma noção De como ela é Eu vou trocar as caixinhas E vou mostrar pra vocês o resultado final Bora lá? E aí, meninas Vocês gostaram desse vídeo, gente? Vocês viram como é legal E como é fácil fazer caixa organizadora Só precisa achar caixas de mercado De padaria De qualquer lugar Caixas mais resistentes, tá, gente? Não aquelas molenga Aquelas que são mais durinhas E agora eu tô com elas aqui do meu lado E eu vou mostrar o resultado de cada uma Pra vocês bem rapidinho Pro vídeo já não ficar gigante Porque já tá um pouco grande, né? Eu mudei um pouco elas no final E vocês vão ver agora o que eu fiz Ó Duas caixas aqui Eu não tinha mostrado no vídeo Mas eu vou mostrar agora, tá? Essa daqui, ó Que é pequenininha Parece um baúzinho Olha, a diferença que eu fiz nela É que todas eu apliquei Essa miçanguinha aqui Ela é colada, tá, gente? Ela é uma tira, ó Ela é uma tirinha Que você compra inteira Eu comprei na 25 Tem mais de anos É muito barato isso, gente Você pode colocar pérolas Fito, o que você quiser E essa aqui, gente Nada mais é do que uma caixa de sapato A chuteira do meu marido Que ele comprou semana passada E aí eu revesti ela todinha com tecido Tá com coisa aqui, gente Ó, uma bagunça minha Mas, ó, tá vendo? Como eu falei pra vocês no vídeo Eu revesti com retalhos a parte de dentro, ó A parte de fora Eu me preocupei mais Em dar um acabamento bonitinho Mas a parte de dentro Foi tudo com retalho Com o que sobrou Se você quiser Você pode Pegar e colocar um outro papel por dentro Pra fazer aquele mix de estampa Mas eu não quis Eu quis usar um papel só Mas fica ao seu gosto Mas eu acho que compensa muito Você pegar retalho Pra fazer a parte de dentro As laterais Porque você economiza bastante, tá bom? Então vamos lá pra segunda caixa Bom, gente A segunda caixa Eu já tinha mostrado pra vocês Só que eu também modifiquei ela um pouquinho, ó Dá pra vocês verem Eu coloquei essas pedrariasinhas aqui, ó Olha como ficou fofinha, tá vendo? E aquela baúzinha, ó Que eu falei pra vocês Aí tem uma liguinha aqui Eu achei uma liguinha preta E eu coloquei os puxadores Que nem eu mostrei E, ó Olha que legal Tá vendo, gente? Aí você pega a liguinha aqui E fecha E ela fica igualzinho um baú Ó, tá dando pra vocês verem? Acho que deu, né, gente? Tô fazendo o máximo Agora vamos para a terceira caixa Bom, gente A terceira caixa Foi a caixa que eu ensinei vocês a fazer Que eu falei que eu queria ela aberta E eu vou explicar pra vocês O que é que eu queria ela aberta Eu queria ela aberta por causa disso aqui, ó Tá vendo? Porque eu quis colocar Esse meu porta-lápis Caneta aqui Calculadora Todas as coisas que eu uso mais Carregador Essas coisas que eu quero pegar rapidinho Eu deixei nessa caixinha aberta Ela tá até meio bagunçada Mas ela ficou assim também Fiz o acabamento em metal Na caixa inteirinha E aí eu forrei ela por dentro no final E ela ficou assim Ficou linda, né, gente? E agora vamos para a quarta e última caixa Que não é a menos importante Só porque é a quarta caixa mesmo Bom, gente A quarta caixa é um baú Sim, gente Eu fiz um baú A outra também é um baúzinho com fecho Só que essa aqui é só um baúzão assim, ó Olha isso, gente É um baú mesmo Olha aqui Que lindo Aí eu fiz esse detalhe aqui Ó, gente Tá vendo isso aqui? Essa pedrinha aqui Isso aqui, gente É o resto do tecido Que eu enrolei E fiz isso, tá, gente? Todas as caixinhas Eu fiz a mesma coisa E aplicação E olha por dentro Tá cheio de coisa minha já Tá até pesada, gente, ó Mas esse é o resultado final Amei demais Então, gente Esse é o vídeo Vocês viram só Como é fácil Fazer caixas organizadoras Barato Gente, a economia Que eu tive aqui Foi gigantesca Porque esse tecido Eu já tinha em casa E mesmo se eu tivesse que comprar Gente, eu tenho certeza Que aqui eu não usei Nem dois metros de tecido Pra revestir todas as caixas Por dentro e por fora Disso eu tenho certeza Então vai lá Escolhe o tecido Que você gostar A estampa que você quiser Se quiser forrar Dentro de uma cor Fora de outra cor Forra também Mas é muito, muito melhor Do que você gastar Sei lá, 60, 70 reais Em caixinha de plástico Sem tirar, gente Que você vê Uma coisa na sua casa Que nem eu tô vendo aqui Minhas caixas E fui eu que fiz E todo mundo vem aqui em casa E fala Ai, que lindo, Camila, tal E eu falar Fui eu que fiz Não tem preço, tá bom? Então é isso Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Que vocês me dêem um like Que vocês se inscrevam No meu canal Que vocês façam Na casa de vocês Essas caixinhas Essas caixinhas E que vocês me marquem Lá nas redes sociais É só me procurar Instagram, Facebook Snapchat Style Story É só vocês me marcarem lá Procurar eu lá Eu sou Camilinha Vieira No Instagram A Moda da Mila Aqui no Facebook É só vocês me procurar Me marcar Que eu vou adorar Ver as caixas Que vocês fizeram, tá bom? Então é isso Beijos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo E façam as caixas Organizadoras Porque vale muito a pena Tá bom, gente? Então é isso Beijos Tchau Tchau